Venom seu é o melhor pra nação Preparado de coração Vem de uma família forte Pra Moçambique tem norte Volta nele sem hesitar Seu amor vai nos guiar Traz esperança e visão Prosperidade e união Venom seu é o nosso líder Com ele ninguém fica na mesma Venom seu é nosso guia Vota nele, traz alegria Com coragem ele vai lutar Pro futuro melhorar Transformar o nosso lar Venâncio Só ele sabe amar De mãos dadas Juntos podemos Com Venâncio Nós vencemos Unidos por um destino Venâncio Sempre em primeiro Venâncio é o nosso líder Com ele ninguém fica na mesma Queria dizer uma coisa Que talvez muitos não sabiam Eu nasci no dia 17 de janeiro de 1964 Num lugar que se chamava Vila Cabral e que hoje é a cidade de Lixinga Então Estão a dizer que algumas pessoas não ouviram E eu de volta a dizer é pra ouvirem bem Então apena bem os ouvidos Faz assim Ah, pra entrar bem Pra entrar bem Eu, Venâncio Molhan Mais conhecido como o candidato do povo e não o candidato do ponso Eu, Venâncio Molhan Também conhecido como a voz do povo Eu, Venâncio Molhan Também conhecido como o VRM7 Que quer dizer Ventos da mudança da sétima geração Eu, Venâncio Molhan E nasci no dia 17 de janeiro de 1974 Num lugar que se chamava Vila Cabral E que hoje é chamada Cidade de Lixinga Então Uma das coisas que eu queria começar por falar convosco É a esperança que eu Nascido aqui em Lixinga Trago pra esta província Porque desde 1975 Até hoje Em vários governos Houve muitos ministros Houve muitos dirigentes Daqui De Aliaça Sobretudo do distrito de Lago Muitos que estiveram no poder Mas mesmo assim Não conseguiram fazer nada Por Miança E por Lixinga Um deles Já foi Mais de 5 vezes Presidente da Assembleia da República Outro já foi primeiro-ministro Outro já foram ministros e ministros Mas Lixinga Miança Continua A zona mais pobre de Moçambique E eu venho me apresentar aqui Venho me apresentar aqui Como filho desta terra Que nasceu aqui em Lixinga Para dizer Não perca a esperança Pela primeira vez Em 2025 Miança Vai ter um presidente da República A partir de 2025 O presidente da República Também Venho aqui para dizer Que infelizmente A nossa província Que é uma província esquecida Como vocês sabem Essa província Que é uma província rica Mas a coisa que existe aqui Em vez de termos fábricas Para dar emprego aos jovens Em vez de termos fábricas Para fazer crescer a província A única fábrica A única fábrica Que nós temos É esta fábrica Que a gente vê nas estradas Que só produzem poeira Só poeira Só poeira Só poeira Nós temos que mudar isso Não queremos a fama De que Miança é rica De que Miança tem ouro De que Miança tem boas terras Para agricultura De que Miança Tem potencial para grafite Que Miança tem isto Tem aquilo Enquanto que o povo de Miança Continua o mais pobre de Miança O que nós queremos É que essa riqueza de Miança Essa riqueza de Miança Que muitas delas É levada para Maputo Nós queremos acabar com isso A riqueza de Miança É para desenvolver Miança É para desenvolver a população de Miança Não queremos mais Haver uma zona Que vocês conhecem Que é Libilice Que o único lugar Onde os dirigentes Estão toda hora a correr É para Lipiniche Porque sabem que Lipiniche Tem muito ouro Então tem ouro De Lipiniche Estão a construir mansões Estão a comprar aviões Estão a comprar casas Estão a comprar carros de luxo Mas a população de Lipiniche É uma população miserável Que não tem nada É sofrida É humilhada É assassinada E é pisada Fica lá comigo Isso A partir de agora Acabou Nós temos que reverter É por isso que no nosso manifesto Nós trazemos uma ideia Que chamamos De descentralização fiscal O que que isso quer dizer Quer dizer Que os impostos Que são cobrados As empresas Que exploram recursos Nas províncias Esses impostos Em vez de irem para Maputo Serem geridos lá Para Adriano Malerani A maior parte dos impostos Devem ficar aqui na terra Devem ficar no distrito Devem ficar na província Onde esses recursos São tirados Eu também No nosso manifesto Não queremos mais Um Estado partidarizado Queremos a despartidarização Do Estado O que que isso quer dizer? Não queremos um governo Não queremos um Estado Dominado por um partido O Estado é do povo E não é de nenhum partido Por isso A partir do governo Venécio Mariana 2025 Partido no Estado Diga lá comigo Rua Rua Partido no Estado Diga lá Rua Rua Mas quando eu dizer Povo no Estado Diga sim Tá bom? Sim Povo no Estado Sim Povo no Estado Sim Partido no Estado Rua Outra coisa que nós queremos Não queremos mais perseguição Do povo O Estado E a polícia É para servir ao povo Não é para servir Interesses estranhos Aqui em Elixinga Estamos a acompanhar Basta um comerciante Conseguir fazer a sua bolada Perder 500 mil na sua conta 600 mil na sua conta É atacado em casa É assassinado É repressor Pega lá comigo Desta vez Acabou Acabou Desta vez Acabou Acabou Desta vez Acabou Acabou Mas acabou mesmo Acabou Acabou Porque Aqueles que viviam Usar o Estado Para maltratar o povo É bom começar a fazer As suas malas Porque foi nós Que nós se mandamos Ver Não podemos aceitar Aqueles que desenvolvem Ameaça Aqueles que trazem Impostos Para a meaça Estão a ser assassinados Estão a ser raptados Muitos comerciantes Estão a abandonar Quando dizem Que se nasceu Um terrorismo Afinal Os serviços secretos Do Estado Não é para investigar Você primeiro Não investiga Para depois Ter a certeza E levar a pessoa Para o tribunal Afinal A investigação Hoje é matar Não A investigação Hoje é raptar A investigação Hoje é sequestrar A investigação Hoje é assassinar A investigação Hoje é humilhar A investigação Hoje é pisar A investigação Hoje é chutar A investigação Hoje é amarrar A investigação Hoje é roubar A investigação Hoje é humilhar A investigação Hoje é roubo A investigação Hoje é crime A investigação Hoje é roubo Temos também Agora o crime Parece que o Estado Logo, este regime decidiu que até já não está preocupado com negócios. Quando diz que negócio leva muito tempo. Descobriram um novo business que mete muito dinheiro. É ficar à espera de ver alguém trabalhar 10 anos, 20 anos, 30 anos. Depois de usar a polícia, ir sequestrar, meter numa cova, ligar para a família, dizer dá-me lá um milhão, dá-me lá dois milhões, dá-me lá três milhões. E isso, convence o molhão, diga lá, acabou. Diga lá, convence o molhão, acabou. E quando esta própria comunidade, que passa a vida a ser sequestrada, raptada, vem com propostas, diz que governo, está aqui proposta para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros, o próprio governo nega, porque sabe que vive de sequestrar o povo, de raptar o povo, de humilhar o povo, de roubar o povo. Então, convence o molhão, eu vos garanto uma coisa. Em um ano, nós vamos dizer raptos, sequestros, acabou. Primeira coisa que vamos fazer, vamos chamar a polícia internacional, a Interpol, para vir trabalhar conosco durante um ano aqui. É o que nós sabemos que o regime da Fralimo não quer, porque sabe-se a Interpol vir trabalhar, vai descobrir que, afinal de contas, aqueles que mandam raptar, são os que são no Comitê Central da Fralimo lá em Maputo. E vamos também convidar muitos países que já mostraram que querem ajudar Moçambique, para acabar com os raptos, para acabar com os sequestros, para acabar com o crime. Há muitos países aí que já mostraram que o governo está a negar. Vamos chamar esses países para vir e ficar com a Interpol durante um ano, e durante um ano, viram comigo, acabou. Acabou! 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 e vai fazer isso pela primeira vez. Em Moçambique nós queremos acabar com que Maputo esteja mais desenvolvido que Ibeira. Ibeira mais desenvolvido que Imeaça. E isso acontece porque nós não temos vias de acesso que ligam todo o nosso país. As nossas vias de acesso, ou é para o Ficano Sul, ou é para o Maláue, ou é para a Zimbábue. Vamos fazer pela primeira vez Uma via que vai ligar Maputo até a ponta Cabo Delgado A partir de um comboio que chama Comboio Elétrico da Alta Velocidade E esse comboio, hoje aqui já temos um nome Vamos chamar Moze Expresso Diga lá comigo, Moze Expresso Diga lá Moze Expresso Para sair hoje de Maputo até Cabo Delgado Pode levar dois dias, três dias Com esse comboio que nós vamos montar elétrico Você vai levar três horas, quatro horas, já está em Maputo Também queria garantir outra coisa Eu sei que há muitos conflitos que existem Em relação àqueles que lutaram para esse país Há aqueles que lutaram pela luta de libertação Há aqueles que lutaram pela luta pela democracia E há aqueles que ainda estão a lutar hoje em Cabo Delgado para defender o nosso país Mas quando vão para a conta Há salário para aquele que é da associação da CLI Que é diferente do salário daquele que é da conta Que é diferente do salário do jovem que está a lutar hoje lá Mas são todos os combatentes ou não são? São! Nós vamos acabar com isso Vamos colocar, vamos instruir Uma lei que vamos chamar O estatuto do combatente Todos os combatentes vão ter os mesmos direitos Apesar de ser da libertação, democracia Ou os que estão a Cabo Delgado Todos vão ter os mesmos direitos Porque são todos os combatentes Não há de haver diferença entre os combatentes E todos os combatentes Os filhos dos combatentes Porque eles não tiveram tempo para estudar Vão defender a pátria enquanto nós estamos a estudar Vão defender a pátria enquanto nós estamos a procura de diplomas Vão defender a pátria enquanto nós tínhamos bolsas Por isso, temos que tomar conta deles Os filhos dos combatentes vão ter bolsas no ensino primário e secundário Do Estado, gratuito, livros, matrícula Tudo de porna do Estado de Lisboa E também, apesar de um senhor ter tentado imitar a minha ideia Mas imitou mal Mas eu volto aqui a repetir Uma pessoa adulta depende daquilo que a pessoa comeu, estudou e aprendeu quando era criança Verdade ou não? Por isso, é obrigação do Estado Todas as escolas primárias As crianças que estiverem lá O Estado vai dar lanche Gratuito Todas as crianças do Ravuma, Maputo Lanche gratuito Lanche de porna Nossos jovens estão aqui São muitos jovens estão aqui Não vou vos mentir Dizer que vou dar emprego aos jovens Vou fazer uma coisa muito melhor do que dar emprego O que vamos fazer O que vamos fazer Vamos abrir linhas Mas primeiro, antes de eu te explicar isto Para você entender, eu vou dizer uma coisa Vocês já viram Que temos muitos negócios Que estão a ganhar dinheiro De pessoas que vendem Luanda? Já viram ou não viram? Não! De pessoas que vendem aqui na Pissão? Não! Pessoas que vendem a Tanzânia? Não! Pessoas que vendem a Nigéria? Não! Já viram ou não viram? Não! Nunca viram? Não compram? Contentores aí não compram? Não! Compram ou não compram? Não! Vocês pensam que eles têm muito dinheiro? Não! Sabe o que está acontecendo? Não! No estado deles No país deles Eles dizem que querem abrir negócio em Moçambique O estado Dá dinheiro a eles Para eles virem para Moçambique Abrir negócio E você, Moçambicano Ir comprar na loja deles Sabiam disso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? O nosso estado O nosso estado Eu não tenho nada contra eles Pelo contrário Queremos mais estrangeiros Para vir investir em Moçambique E até nem que queremos acabar com essa coisa de 5% Vem alguém Quer fazer investimento em Moçambique? Cobrar 5% Nada disso Quer vir fazer negócio Fazer o nosso país crescer Boas-vindas Entra, faz negócio à vontade Faz negócio à vontade E essa coisa de cobrar 5% A quem quer vir investir em Moçambique Pega comigo Acabou! Pega comigo Acabou! Nós queremos Eu disse Falei de emprego Não é verdade? Sim! Diz que não vou permitir emprego Não é isso? Sim! O que vamos fazer é o seguinte Nem estamos a inventar Vamos fazer como outros países estão a fazer Vamos abrir linhas de financiamento Você é jovem Quer abrir mercearia? Apresenta o projeto Quer abrir papelaria? Apresenta o projeto Quer abrir qualquer negócio Para você crescer? Apresenta o projeto O Estado moçambicano É obrigado a te financiar Para você crescer Ter dinheiro para ti E empregar outros jovens Fazer a tua cidade crescer Fazer o teu país crescer É o que nós vamos fazer E vamos abrir Linhas para milhares e milhares Milhares e milhares de jovens Quando nós tivermos 20 mil 30 mil 40 mil 50 mil 100 mil jovens Empresários Com pequenos negócios Pequenos projetos Todo o país vai crescer E quando o país cresce Vai precisar de muita mão de obra E onde está essa mão de obra? Está aqui também É aí quando todos os jovens Vão ter emprego A partir de desenvolver Projetos dos jovens É isso que nós vamos fazer É isso que nós vamos fazer É isso que nós vamos fazer aqui nesse país Então Meus amigos Também queria dizer uma coisa Vamos acabar de vez Com isso que está acontecendo E me disseram que Visto que Eles xingam Aqui em Aliança Quando saibam Vagas de emprego Parece que já é um monte aqui A mãe O pai A família Tem que ir para uma xiota Para ir pedir dinheiro Porque a vaga de emprego Tem que pagar 100 mil metricais 200 mil metricais 300 mil metricais Vamos lá Diga-me comigo Posta a vós Acabou Acabou Posta a vós Acabou Acabou E Vamos acabar também Com a história Basta haver uma oportunidade Ou emprego Ou financiamento Ou qualquer oportunidade Para os jovens Têm que apresentar O cartão De um certo partido Isso Meus amigos Diga lá comigo Acabou 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 Diga lá comigo Acabou Acabou As oportunidades Deste país É para todo o povo Moçambicano Não é para um partido Mesmo o meu próprio partido Eu já disse Quando eu for presidente Da república Não é para vir com lista De que estes São os membros Do Podemos Que queremos emprego Queremos isto Queremos aquilo Nós vamos ser pessoas De todos os partidos Mesmo este partido Que distribuiu o país Durante 50 anos Existem ou não Pessoas boas Lá dentro Alguma dessas pessoas boas Vamos chamar Para trabalhar no governo Porque o nosso governo Vai estar aberto para todos Membros da Renan Vão ter espaço No nosso governo Também Vão ter espaço No nosso governo O nosso governo Também vai ser Para o Palumo Vai ser para o Pimo Este é o projeto Que estamos a trazer Para a população De ameaça Dia 9 de outubro Nós estamos para brincadeiras Nós estamos para brincadeiras Votou e Votou Eles tem que ver bem Votou Votou e Votou e Votou É isso que vamos fazer Temos cansados De andarmos no mordo Toda hora Dizer que roubaram Roubaram porque Você não estou para lá Se você estivesse lá De não roubar Vamos disparar Gás lacrimogênio Vamos pegar Fazer bolo De gás lacrimogênio Oferecer à polícia Para comer A verdade É que desta vez Desta vez Desta vez Desta vez A roubaram Desta vez Desta vez A roubaram Por que? Seram que há? Mas Benácio, 2023, você ganhou, mas roubaram. Como é que há de ser? Eu já disse, quando roubaram, eu tinha um chefe, e estava num partido, que lá, a bolada era votos. Agora, agora, meus amigos, já saí deles, já saí. Saí deles, saí deles. Estou fora, estou fora. Agora, digam-lhe comigo, dessa vez, acabou. Dessa vez, acabou. Dessa vez, acabou. Meus irmãos, vou para terminar só. Eu, esta candidatura, estou a defender porque dá a impressão que este país, parece que bem, bem, já não nos pertence. Não é verdade? Já viram isso, vocês? Parece que há um grupinho que parece que já levou o nosso país pôs nas peladas. Não é verdade? É. Não nos parece isso? É. Então, esta minha candidatura está a ameaçar a eles. porque eles sabem que chegou a hora, digam-lhe comigo, chegou a hora. Chegou a hora. Não, chegou a hora. Chegou a hora. Esta, meus amigos, é a hora de arrancar o Moçambique que eles querem pôr nas boladas e devolver para todo o povo moçambicano. Chegou a hora. É por isso que agora já venderam uma parte de Cabo Delgado. Sabiam disso? Não sabiam? Sim. Agora já venderam o Porto de Nakala, não é verdade? Sim. A minha pergunta é, vocês vão aceitar vender lixiga? Não. Vão aceitar vender lixa? Não. Vão aceitar vender Moçambique? Não. Vão aceitar vender Moçambique? Não. Então, quando disser, é a altura de fazer o quê? De salvarmos o nosso país. Não é verdade? Sim. Então, quem tem que salvar o Moçambique? Não é o Venanço. Quem tem que salvar o Moçambique somos todos nós. Não é verdade? Sim. É por isso que eu aponto a alguém, digo, meu amigo, salve Moçambique. Salve Moçambique. Salve Moçambique. Este país é nosso. 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 Salve Moçambique, esse país é nosso!